Hoje eu quero fazer aqui o teste, rapaziada, da interesseira do jet ski. E tem um detalhezão aqui muito importante, né? Porque toda vez que eu faço esse vídeo aqui testando as interesseiras, eu reclamo pra vocês que as meninas sempre estão andando mais pra parte de baixo aqui, e não lá na rua, que é onde a gente anda de moto. Então hoje não vai ter desculpa. Será que alguma mulher vai topar deixar a caminhada que ela tá fazendo pra andar a jet ski comigo? Mano, esse vídeo promete, então eu quero pedir a ajuda de vocês aí, ó. Carimbando o dedo no like e se inscrevendo no canal. Ó o coletinho aqui, rapaziada, pra nós usar aqui, mano, pra carona, né? Caso a menina resolver aí na nossa garupa, tem um colete pra ela, tá ligado? Mano, esse vídeo vai ser muito legal, vai ser muito louco, tá ligado? Vamos entrar ali então. Já capota o negócio, mano. Ó, rapaziada, me deseja sorte, deixa o like no vídeo, ó. Vamos negar aqui o negócio, o Fifi. Vai morrer aí, velho. Opa! Quase, hein? Que bom. Vamos que vamos, né, mano? Boa sorte pra nós. Vamos ir com os tempos, que dá as interesseiras, ó. Não! 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 Vamos ver, rapaziada. Vamos ver se não vai achar algum interesseiro, hein, mano? Ha-ha! Uhul! Aê, moleque doido! Ó! 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 Ó que cagam jogando, ó! Uhul! Vamos ver, rapaziada! Ô, Gia, Gia, rapaz! Ó! Tem um maluco ali? Que nome eu não quero, não, hein? Tem um maluco ali... Será que não é a chagadrinha? Não sei, mano! Ó! He-he! Uhul! Mano, onde será que não é? O que será que não encontra, hein, rapaziada? Tá enxagando ele, hein? Opa! Tem uma mulher ali, mas pelo jeito é fotógrafa. Fotógrafa. Não, se eu tentar trolar a fotógrafa, ela que vai me filmar. Melhor não. Ufa! Tem uma menina bem ali, mano! Ih, será que dá pra chegar lá? Ah, tô... Mano, mano! Ó aí, ali. Vocês estão dando pra ver, gente. Eu já sentado no banco ali. Calma aí. Deixa eu... Eu vou me dar uma exibida aqui pra ela, né? Vou dar uma exibida, né? Ó! Se liga no que eu vou fazer, gente, ó! É só pra chamar a atenção dela, né? É! Então eu vou te parar aqui, ó. Ô, moça! Você tem um minutinho pra falar comigo? É... Ela mesmo, né? Moça! Você! Isso mesmo! Pode conversar um pouquinho? Deixa eu ver se aqui, né? Vou conversar com ela. Oi, tudo bom? Tudo bom? Viu? É, eu tava ali, brincando ali. Prazer. Como que você chama? Bianca. Bianca. Silve? Silve? Ha! Mas aí? Cadê ele, então? Ah, não sei. Não apareceu até agora. Sério? Sim. Aí, é só, meu. Então, tô de bobeira, hein? Se você tiver afim de dar uma volta, tem até um colete ali. Eu quero. Você quer? Mas, meu, você acabou de falar que tá esperando o seu namorado. E como que vai ser, né? Ah, mas... Ele nem vai vir mais, eu acho. Sério? Aham. Mas ele vem... Já faz tempo que eu tô esperando ele. Sério? Aham. Mas muito tempo? Sim. Será que você levou um bolo? Acho que sim. Será que levou um bolo? Acho que sim. Nossa Senhora. Já andou de jet ski antes? Ainda não. Nunca? Não. Tudo é a primeira vez, né? Sim. Ó. Então vamos, então, né? Mas, meu, você vai arrumar pra minha cabeça. Não sei não, hein? Ah, para. Tá com cara que vai arrumar pra minha cabeça. Não, ele não liga. Ele não liga? Ele vai saber também. E se ele não liga do ceboizão? Ou se quase acontecer alguma coisa? Não. Não. É o corno manso do Brasil? Não sabe. Não, moça, você vai me arrumar a dor de cabeça, viu? Acho que você vai me arrumar problema. Não, não. Não? Ó, então, ó, vem aqui, ó. Você nunca andou? Não. Você vai ter que segurar firme, hein? Não. Tá? Qualquer coisa você pode segurar em mim. Sem crise, ó. Vamos ver se isso aqui vai servir pra você. Mas, é... Não tem problema se molhar, assim, talvez? Pode ser que molhe? Você não liga? Não? Ó, vamos colocar aqui, então, ó. Deixa eu te ajudar. Aí, ó. Aí, ó. Vamos colocar aqui. Caramba, você é bonita, hein, Bianca? Como que o namorado deixa você, assim, esperando desse jeito? Ai, é um idiota. Sério, meu. Que loucura, né? 40 minutos já que eu tô esperando. 40 minutos? Aham. Ih, já te trocou por outro, então, hein? Já. Será que não? Ai, não sei. Ó, tem que tomar cuidado aqui, viu? Porque aqui o bagulho é meio bruto. Ó, eu vou subir. Aí você sobe junto, tá? Ó. Opa, aí, ó. Vem, 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 vem. Coloca um pé aqui primeiro. E já vem. Olha só. Ixi. Nunca foi? Nunca andou mesmo? Não. Certeza? Sim. Ixi, ó. E esse aqui, meu. Esse jet aqui, ele é bem potente, viu? Vai devagar, né? Eu tenho medo. Ele é bem forte, viu? Esse jet aqui, ele é um dos jet mais fortes que tem. É. Opa. Opa, tem que virar aqui de ré, né? Ó. Eu vou te falar um bagulho. Segura. Mas segura mesmo, entendeu? Ó, já saiu do grau, hein? Nunca andou antes? Nunca? Já fez isso aqui antes, ó, cavaleiro de pau? Nunca? Tu tem a primeira vez, né, Bianca? Ô, Bianca, mas agora eu vou te contar como que você traz seu namorado assim na cara de pau. Ele não sabe. É. Viu? O que você acha de você ir lá, de nós iremos lá para a minha casa? Vamos. Vamos. Eu moro aqui perto, aqui, ó. Moro na casa aqui do Lago, aqui, ó. Vamos. Só que o negócio é o seguinte, lá em casa, que nem... Para andar no jet ski, foi de boa, né? Aham. Agora, para entrar dentro de casa, não pode ser com roupa. Tá bom. Sem problema? Sem problema? Ah, então beleza. Sabe o que, Bianca? Eu vou falar bem a verdade para você? Eu acho que é melhor não, viu? Sabe o que eu estou pensando aqui? Ah, Bianca, porque, meu... É... Você falou que tem namorado e tal. Sabe o que eu estou achando? Estou achando que você é meio interesseira, velho. Não estou não. Ah, você não é? Ó, Bianca, eu vou te mandar bem a real mesmo, sabe? Eu não gosto de problema para a minha vida, entendeu? Eu odeio o problema, então eu vou pegar e vou parar aqui, né? É melhor a gente parar por aqui. Desce aqui, vai. Desce do jet ski aí. Volta lá para o banquinho. Te tira isso aqui, entendeu? Mas... Porque hoje não. Hoje não. Entendeu? Você tem namorado. Mas ele não liga. Ele não liga. Você boa? Eu ia ligar no lugar dele. Ó, deixa para a próxima, entendeu? Deixa para a próxima. Não, relaxa. Relaxa. Um dia quem sabe, né? Mas hoje não, porque você tem namorado e eu estou de boa, hein? Acontece, né? Mas acho que já ele chega, né? Não sei. É. Nossa, que pena, né? Mas isso aí. Tchau. Tchau para quem namora, né? Ah, aí, ó. Mano do céu. Ó. Tereseira. Tereseira aquilo ali. O nome daquilo ali é Tereseira, mano. Tereseira, tá ligado? Tereseira mesmo. E das bravas ainda. Tereseirona. Vira muito Tereseira, mano. Muito Tereseira, tá ligado? Ó, já chamamos no grau aqui com esse bagulho também. Aí, ó, vai, ó, vai, ó. Aí o que? Tá achando que, ó, rapaz. É o toque, ó, ó. Uh! Moleque do céu! Nós trollou a mina, velho. Ó. Trollou a mina, velho. Olha lá, ela tá até sem rumo, tadinha. Ai, 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 moleque. Mano do céu, que bagulho louco, hein? Que loucura, mano. Vou voltar lá pra casa. Uhul! Mais um Tereseira se deu mal, hein? Maluco do céu! A menina era interesseira, hein, velho? A menina tinha namorado, tá ligado? E queria vir, mano. Eu peguei e até coloquei ela na garupa do jet, tá ligado, gente? Só que eu pensei comigo. Falei, mano, ah, é melhor não, né? Mulher que tem namorado, nós não mexe, tá ligado? E interesseira ainda. Piorou, meu querido. Piorou, tá ligado? Ainda mais interesseira, né? É verdade. É, 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 maluco. Gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Então, carimba o dedo no like aí. Arrebenta o like, que é muito importante. Bom, por hoje é só. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. É nóis, valeu e fui!